Música Voltamos com mais um bloco do nosso momento esportivo Nós estamos batendo papo com o Júnior Borges Reforçando, peneirada do futebol, escolinha, categoria de base Quinta e sexta-feira, partidas às 15h Lá no campo da Fonorte, no bairro JK Você pega ali, chegando na Lagoa, para quem não conhece aqui, chegando em Montes Claros Virou à esquerda, indo para as faculdades Direto, você vai cair dentro lá do campo, onde vai acontecer a peneirada 15h, munido de documento e também de atestado médico Se você não tiver, nem apareça lá, né Júnior? Com certeza, né? Esse documento aí, hoje, esse atestado médico, hoje é fundamental para qualquer prática desportiva, né? O Fonorte já disputou, Copa São Paulo, né? É, já jogou em três momentos, né? É, quase muito bem, né? Esse participou, até rendeu alguns frutos, né? Sim, exatamente Erivelto era o técnico na época, né? Inclusive, foi... Erivelto? Não Ele disputou a categoria principal, né? Era o técnico do Fonorte sub-17, disputou a Copa São Paulo E agora, Júnior? Porque já começou a Copa São Paulo, isso aí não dá mais Mas a gente sabia que existia convite de outros clubes para o Fonorte disputar com o nome de outras cidades Como o Fonorte emprestou o nome para o time fazer uma discussão para a Itália, né? Surgiu algum convite para disputar esse ano e vocês não foram? Por que ou não surgiu? Não, não sei se apareceu esse convite aí, eu não tive informação, né? É porque a gente trabalha somente com o sub-17 abaixo Mas hoje, para disputar a Itália São Paulo é complicado Porque você tem que jogar o sub-20, né? O campeonato mineiro sub-20, que dá vaga para jogar a Copa São Paulo Além de Cruzeira, Atlético, América, dentro do ranking da Federação Mineira O quarto e o quinto colocado ganham a vaga para jogar a Itália São Paulo Então você tem que estar bem colocado, apesar que o Fonorte no ranking da Federação Mineira Ocupa a quinta colocação, né? Mas mesmo assim, ele tem que estar em disputa no ano correlacionado à competição Você que está sempre ligado à Federação Mineira, está lá sempre por dentro de tudo Para disputar a competição terceira divisão O clube amador pode disputar ou ele tem que profissionalizar? Tem que pagar alguma coisa para estar disputando? Porque está todo mundo falando assim, nós vamos disputar a terceira divisão Bom, a Vitória falou, a gente vê o time de Janaúca falando Tem que profissionalizar ou só o amador chega lá, escreve e participa? Acho que até a Bocaiúva também, esse ano também, está especulando bem também A participação no Campeonato Mineiro Mas não tem estado, o estado não pode Então assim, Bocaiúva, né? É, mas a Federação, segundo o Reinaldo falou aqui, não atende as exigências da Federação Mas mesmo assim, para você jogar hoje o Campeonato Sub-20 da Federação Mineira A equipe tem que ser profissional hoje, ela tem que ser profissionalizada E o custo hoje em média da profissionalização é em média 50 mil reais Para disputar Para participar? Para profissionalizar a equipe na Federação Mineira Ah, é 50 mil, então está aí, informação de uma pessoa que está lá dentro Então, o Américo, o Vitória, por exemplo, ele tem que pagar 50 mil, se ele quiser? Isso, 50 mil reais, né? Está até no próprio site mesmo, você vai lá em documentos, né? Oficios do presidente, você consegue achar isso aí com certeza lá Como se federar, como se profissionalizar a equipe na Federação Mineira Isso é um calção ou esse dinheiro é pago para a Federação e acabou? Não, é pago para a Federação, né? Para que dê uma garantia Mas eu acho que tudo é válido para o crescimento, né? Isso aí dá um crescimento bastante para as equipes Já que elas têm que fazer um trabalho bem profissional mesmo Hoje, então, um clube para disputar um campeonato desse Ele tem que ter no mínimo uns 250 mil por aí? É, mais ou menos isso Aproximadamente isso, né? Fora as despesas de competição É complicado, porque é um custo muito elevado Por isso mesmo que a gente fez essa parceria Entre a minha empresa com o FUNOJ Porque o FUNOJ é uma equipe que Já tem o registro da Federação Já paga a anuidade Só a anuidade da Federação é 5 mil reais, né? Só a anuidade Então, no caso, se você resolver disputar o Sub-23 hoje Você não tem que pagar Isso que já é A equipe está federada e está em atividade? Já está em atividade, né? Ela só paga a anuidade referente a 2017 Então, os nomes mais fáceis aqui É Montes Claros e FUNOJ, então? Isso, justamente Montes Claros e FUNOJ É, uma vitória está cogitando essa participação Vamos torcer que dê tudo certo, né? A gente conhece bem o trabalhador Reinaldo lá É batalhador, né? Corre atrás Bastante dedicado E vamos torcer que tudo dê certinho Para que ele consiga representar a cidade Já que não tem outro nome em vista até o momento Para a disputa do profissional Que é no segundo semestre Você tem um tempo bastante longo ainda Para correr atrás de toda essa estrutura Vamos falar do Ateneu, então O presidente Castro deu entrevista Que vai fazer uns jogos lá no Cabo Nota Terra Acredito que saia agora mesmo Esse Ateneu Desse sono adormecido aí De muitos anos É, um clube também que eu tenho um carinho muito especial Trabalhei oito anos lá, né? Categoria de base também Mas eu tive uma conversa com o Castro também Nesse sábado agora Vai ser nesse sábado agora de manhã Eu vou fazer um jogo em comemoração A primeira etapa das obras Que foram feitas já no estádio, né? Um jogo entre duas escolinhas de bairro Para comemorar essa primeira etapa concluída das obras E agora torcer para que o Poder Público E o município dê a sequência Para que a cidade tenha mais um local de eventos, né? E lá não vai ser só um estádio de futebol Vai ser uma arena para eventos Uma arena Justamente E para finalizar os campeonatos Além do Mineiro Quais campeonatos que vocês vão organizar E que vocês vão participar também? Todas as competições relacionadas A nível estadual A nível regional E local Nós vamos participar como participamos em 2016 E fizemos uma participação muito boa, né? Temos uma competição em Itacarambi Temos uma Copa em Coração de Jesus Fomos lá dentro da Toca jogar a Copa Lá promovido pelo Cruzeiro Nas competições aqui locais também Então assim A preparação a gente faz Tu coloca tudo dentro do planejamento E esse planejamento a gente tenta seguir a risca João, boa sorte para você Deixa seu... Deixando mais novamente Reforço o convite novamente Para a Peneirada Boa sorte Nós vamos lá fazer uma cobertura Para passar aqui na segunda-feira Então os atletas nascidos em 2000 A 2005, né? Hoje e amanhã Na faculdade FUNOT A partir das 15 horas A avaliação Para que esse atleta Tente ingressar nas categorias de base do clube Hoje é quinta e sexta Porque esse programa vai até domingo Então é bom lembrar que é Cinco e seis de janeiro Isso Lembrando também, né Rubem Vamos fazer Sem nós dividir Essa avaliação No dia 30 e dia 31 de janeiro também Nós vamos fazer outra etapa Avaliativa Ah, bacana Tá certo Encerrando o mês de janeiro E aí encerrou É só com a avaliação agendada Tá certo O programa até chega no final E tem o oferecimento Da Karen Lessa Confecções Um abraço a todos E até o próximo Você assistiu? Momento Esportivo Oferecimento Karine Lessa Confecções Pensou em uniformes? Lembrou Karine Lessa Avaliativa 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 Avaliativa